Olá pessoal, Leal Pereira. Vamos analisar aqui algumas oportunidades para essa semana que se inicia. Vamos procurar boas entradas. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Curta nossos vídeos se você gostou. Tem muitas pessoas que assistem os vídeos e não curtem. Não custa você curtir o vídeo, entendeu? Se ele foi útil para você, não custa você curtir. Tem, sei lá, várias pessoas assistem e tem poucas curtidas. Então nos ajude aí, curta os vídeos. Primeiramente, antes de assistir o vídeo, dá uma curtida nele aí, beleza? Pessoal, o nosso sinal de MQL5, quem tiver interesse, é 30 dólares por mês. Já está com 481%, beleza? Então vamos lá. Eu vou procurar a entrada nesse vídeo, primeiramente no EURUSD. Vamos analisar aqui o EURUSD. Vamos analisar aqui o EURUSD. Então o EURUSD, para quem pegou nossas análises do domingo passado, conseguiu aí ter bons lucros, principalmente nessa moeda e no USDJPY, que caiu muito. E eu tinha falado que eu entraria vendido. Então eu vou fazer aqui uma análise. Não é uma sugestão. Eu vou explicar como eu vou entrar. Não estou te falando para entrar, para me seguir, não. Eu vou te dar um exemplo aqui. Cada um opera por si só. Você precisa analisar o mercado. Se a minha estratégia estiver fechando com a sua, está ótimo, beleza? Mas eu estou analisando a minha estratégia, como eu vou procurar entradas nessa semana. Então vamos lá. EURUSD. O mercado, pessoal, está bem consolidado aqui. Está andando bem de lado mesmo. Andando bem de lado mesmo. Eu vou procurar entrar vendido, certo? Vou procurar entrar vendido. Eu não gosto de fazer uma análise assim para a semana toda, não. Eu gosto de pegar uns pontos e ponto final. Só que eu vou procurar entrar vendido na operação. Olha aqui. Estamos aqui no H1. EURO, OECD, no H1. Então ele está chegando em uma região muito forte aqui. Ele vai fazer aqui uma resistência bem forte, como fez aqui no H1. E eu acredito que ele vai dar uma descida. Então essa descida é onde eu pego os meus pontos. É a descida. Beleza? Vamos colocar aqui. Olha aqui. Está vendo? Aqui ele desceu. E pode ser que ele também desça aqui também. Isso porque ele está seguindo. Está andando bem de lado aqui. Olha o que ele está fazendo aqui, olha. 38.2 da Fibo. Está batendo e está descendo. Então é o que eu disse, que eu vou procurar entrar vendido nessa operação. Olha aqui. O que eu acredito que ele vai fazer? Ele vai fazer isso. Ele vai descer para depois subir. Então, repetindo, eu vou procurar posições vendedoras. Esperar o mercado abrir para eu procurar posições vendedoras nessa semana. Vamos lá no USDJPY. Vamos lá. USDJPY. O que aconteceu semana passada? Eu disse que eu entraria vendido. O mercado despencou. Foi excelente. Foi muito bom. Deu para fazer muitos pontos. Aqui eu já vou procurar entrar vendido. Comprado. Beleza? Vou procurar entrar. Comprado aqui, olha. Ele está em uma posição aqui, em uma área muito importante aqui. Vamos dar uma analisada aqui. Está vendo? Eu estou aqui no H1. Então ele desceu muito, né? Vou esperar agora a subida. Está vendo, cara? O que eu estou falando aqui? Então eu vou entrar comprado no USDJPY. Se eu quero pegar a subida. Tem uma região muito forte aqui. Um suporte muito forte aqui. Que ele está batendo e subindo, batendo e subindo. Então aqui eu acredito que ele vai subir. Beleza? Na H4 também, olha. Vamos entrar aí. Vou entrar comprado nessa moeda. Vamos agora no EURGBP. EURGBP. O EURGBP, eu vou entrar vendido. Certo? Por que eu vou entrar vendido aqui? Eu vou entrar vendido. Por quê? Ele está formando um padrão harmônico aqui no gráfico diário. Mas você tem que entender que o gráfico diário, eu preciso... Eu não posso... Eu não posso... Ah, vou entrar direto não. Por quê? Pode ser que ele suba muito, ó. Ele vai subir um pouco para depois cair. Olha aqui. Vamos colocar aí. Eu estou aqui no H4. Vamos colocar aqui no H4, ó. Suporte e resistência. Está vendo? Então... Seria legal você esperar que ele vai bater aqui embaixo aqui e vai subir. Na hora que ele chegar aqui em cima, né? Aí você entra vendido na operação e pega a descida. Certo? Eu acredito que isso que vai acontecer. Olha. Então ele vai subir para depois cair. Eu estou falando a descida no diário. Certo? No gráfico diário. Por quê? Está formando um padrão harmônico aqui no gráfico diário. Mas em times menores ele vai subir. Ele vai subir para depois despencar. Olha como ele está muito alto mesmo. Muito alto mesmo. Então tome cuidado aqui. Porque se você já entra vendido aqui, ele vai primeiramente subir bastante. Para depois começar a cair. Então espere aí com... Vamos esperar aí para ver. EURO JPY Pessoal, se você quiser operar no Forex de forma conservadora, fazendo poucas entradas manuais, meu amigo, você vai sair muito bem. Está entendendo? Você sai muito bem. Com muita paciência. EURO JPY Eu vou procurar entrar comprado. Comprado. Estou na H4. Tem uma região muito forte aqui. Eu acredito que ele vai bater e continuar subindo. H4. D1. H1. Que é os times que eu analiso. É isso mesmo. Então ele vem fazer isso aqui para subir. E aí, outro padrão armônico no H4 aí, confirmando a nossa subida no EURO JPY. Ih, meu amigo, dá para pegar muitos pontos aí nessa subida. Vamos olhar aqui o H1. Como é que está o H1 aqui? Está vendo? Nossa, gente. Está muito show aqui para entrar. Essas entradas, que eu gosto de fazer grid, sabe? Então o que acontece? Eu já estou vendo aqui que ele vai subir e o preço está muito baixo mesmo. O preço está muito baixo. O que eu faço? Eu entro e descer eu compro de novo. Por quê? Ele tem que recuperar. Poxa, olha como é que ele está. Ele está muito lá embaixo. Então dá para a gente pegar muitos pontos aí. Fazendo essas entradas nessa semana. Tem outros pares, pessoal. Eu analisei só quatro pares aqui. Isso, mas eu tenho muitas oportunidades para você entrar em outras moedas. Beleza? Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. O meu WhatsApp está aqui embaixo do vídeo. Meu e-mail. Entra em contato com a gente. Se você está procurando consistência no mercado, seja no forte, seja no índice. Vamos trabalhar junto aí, fazer uma parceria. Entendeu? Dá para você começar com pouco dinheiro. Eu te explico como é que eu trabalho. É um mercado muito difícil. Muito arriscado. Mas quem tem interesse... Igual essa semana mesmo, um cara me procurou lá que... Ih, já está em dois anos, já perdeu muito dinheiro. E tem dois anos que está perdendo dinheiro. Eu falei, meu amigo, rapaz, ah, mas eu só tinha aquele dinheiro para entrar no mercado. As pessoas, elas querem ganhar dinheiro sem, primeiramente, adquirir conhecimento. Tem jeito, né? Você vai entrar com pouco dinheiro no mercado financeiro, sendo que ele é alto risco? Está com pouco dinheiro? Entra no Forex. Abra uma conta micro, uma conta cento e entra. Mas busque conhecimento primeiro. Busque conhecimento. Abra uma conta com a gente, seja parceiro. Eu vou te dar um robô gratuito para você trabalhar. Mas abra uma conta cento, porque... O mercado forte, o que as pessoas não explicam é que... Ah, vou operar com mil unidades de moeda é muito mais difícil do que operar com 10 mil. Isso aí é fato. Ah, aliás, mas eu não tenho 10 mil. Tem. Abra uma conta cento com 100 dólares. Vai ter 10 mil lá para você operar. Depois que você adquiriu consistência, você multa para a conta standard, do jeito que você quiser. Ah, meu fulano de tal... Meu amigo, esse pessoal fazendo de vídeo aí é um turma de mentirosos aí que é só contador de história. Ninguém tem mais FxBook, ninguém tem mais MQL5. Outro dia eu vi um vídeo de um cara que fez com 50 mil, um milhão em um ano. Ah, rapaz. Vai contar história para outro, rapaz. Vai contar história para outro. Mas o povo gosta de contar mentira, né? O cara está fazendo certo. O povo gosta de mentira, então tem que ser isso mesmo. Beleza? Fique com Deus e até a próxima.